Música Salve, salve galerinha! Roosevelt está aqui no jogo Monster Hunter World Trazendo para vocês mais uma build Essa build aqui é voltada a Dual Blade E essa Dual Blade é uma Dual Blade diferente É Dual Blade Zirael Que a gente pega fazendo a missãozinha lá do Linch Ancião E é isso galera, vamos ver como é que está essa build aqui Vou destrinchar aqui para vocês Logo em seguida a gente vai estar encarando o monstro aí para testar Para ver se realmente é boa Mas antes disso não esqueça daquela chinelada no joinha Quem puder compartilhar meu canal Quem puder chamar os amiguinhos para vir e conhecer meu canal Agradeço demais galerinha Beleza? Vamos lá Bom Dual Blade é essa daqui Zirael Ela é uma Dual Blade diferente galera Por que? Porque ela não tem elemento O elemento dela é oculto galera Olha que legal É uma Dual Blade que a gente pode estar fazendo aí Sem elemento Bacana né? Uma build aí sem elemento Porque o elemento dela é oculto Então para ativar esse elemento oculto Nós temos que utilizar esse amuleto aqui Amuleto de despertar e mais joias De despertar ou partes né? Sets aí de monstro para estar ativando Então aqui ó O elemento que vem aqui na Zirael É o elemento dragão Bacana né? O elemento oculto é o de dragão Tem o selo de dragão alto Então aí é interessante É uma Dual Blade bem interessante Mas vamos utilizá-la sem elemento galera Estamos utilizando ela sem elemento Então o amuleto que eu estou utilizando É o amuleto de fraqueza 2 a 2 É o 7 Eu estou utilizando 3 partes aqui Do Teostra Gama né? Acho que pode ser utilizado Teostra também Beta E 2 partes aqui Do 7 de Dranche Alpha 3 partes do Teostra Gama Nos vai dar a técnica de Teostra Que evita que Erma perca o fio Durante acertos críticos galera Pode ser utilizado também 4 partes aqui do cinturão de Dranche Do cinturão do 7 de Dranche 4 partes também Ela evita que Erma perca o fio durante acertos críticos Mas eu quis fazer com partes aqui do Teostra Então estamos utilizando a Coroa Gama do Teostra Que já vem com o olho crítico e reforço crítico Temos aqui a Armadura de Kaiser Gama Temos também utilizando aqui a Avambraço do Kaiser Gama Cinturão de Dranche Alpha E as Perneiras de Dranche Alpha galera Bom, 7 que eu montei aqui Para estar utilizando aqui Nessa Dual Blade Bem interessante né Vamos ver Vamos ver como é que ela vai se sair E os adornos são esses aqui Opa, está faltando uma joia aqui Ah, 0 a L dá para pôr uma joia Tá, depois eu vou ver aqui Estamos utilizando aqui na Coroa Duas críticas 2 Uma joia sem elemento 2 Para aumentar o ataque mais Está ainda Da Dual Blade Mais uma Eu estou utilizando aqui uma joia de ataque Aqui no Avambraços Uma joia de ataque aqui no Cinturão E uma joia também de ataque aqui Nas Perneiras Galera, agora aqui Vamos ver As habilidades são aquelas ali Olho crítico no máximo Ataque 5 Reforço crítico 3 Exploração de Fraqueza está no nível 3 também Aqui, deixa eu ver O que eu posso pôr aqui Vamos ver o que a gente pode pôr aqui Se eu tivesse mais uma joia aqui De ataque Eu acho que eu não tenho não Eu só tenho 3 É uma pena Que se eu tivesse uma Uma quarta joia de ataque Galera Eu pôr terei ali Porque ia ficar com ataque nível 6 Ia ficar bacana Mas eu não tenho essa joia de ataque Infelizmente É, eu estou usando as 3 Eu não tenho Então ali A gente pode talvez utilizar Uma joia afiada Que a arma não perde a afiação Por um período após afiá-la Talvez possa ser interessante Né, pôr essa joia aqui Ou talvez Deixa eu ver aqui A hora da mente não Joia de escudo não Pode ser o que aqui Que a gente pode pôr Deixa eu ver Potente também Biotipo 2 Constituição Reduz o consumo de vigor É, o fixo de vigor Em 10% Pode ser interessante também Joia de tipo 2 Ó Pode ser legal Né Joia desafiante 2 Aumenta o poder de ataque E afinidade Quando o monstro grande Se enfurece Pode ser legal Ó Outra joia também Ativado Concede ataque Mais 4 E afinidade E aumenta a afinidade Em 3% É Acho que eu vou utilizar Essa joia desafiante Galera Vamos lá então Vamos ver como é que vai ficar Tá aí galera Sete que eu montei aqui Pra tá utilizando aqui Nessa Arma aqui Dual Blade De Zyrael Tá bem interessante Estamos ali com Um ataque ali 365 de ataque A afiação dela Não é Totalmente branca né É mais ou menos A afinidade 35% A defesa Ela tá com 423 Tá com uma boa defesa Tá legal Não tá ruim não Então é isso galera Vamos agora Tá encarando o monstro E vamos ver Como é que ela vai sair Belezinha galera Então Vem comigo E vamos pro monstro Estamos aqui no bichão Vamos tá testando Essa build aqui De Dual Blade Né É Sem elemento né E vambora Bom O bicho da vez aqui É o Lazuri Galera É o Lazurizinho Vamos ver onde que ele tá Se eu não me engano Ele tá nessa parte aqui Parte de fogo Tá uma bebida gelada Bota o lampejo inseto Porque é chatinho E vamos lá O mesmo tá aqui Já voou Já voou É O ataque tá legal Caiu Tentar arrancar o rabinho dele Já cortamos o rabinho galera Já foi o rabinho Passa a boia Já foi o rabinho Vai voar de novo Foi o rabinho Passa a boia Tá legal o dano Tá legal Tá ruim não A afiação dela é boa É uma afiação boa Derrubou de novo Opa Tô me dando venenosa Deixa eu tomar um negocinho Mais um negocinho Pronto Boa de novo Vamos partir pra dentro Caiu Derrubou de novo Já tá na caveirinha galera Agora é só capturar É boa Gostei do dano É bom dano Bom dano Bom dano hein galera Olha que bacana hein Essa dual blade aqui Dos Israel Cadê o rabinho dele Aqui ó Olha que top galera Dá um dano muito bom Olha só A afiação dela É interessante também Não é tão ruim a afiação não Mas talvez Se eu Pudesse Se eu botasse ali Tivesse posto Uma joia ali Afiada Pra dar aquela Afiadinha E Preservar mais a afiação Talvez Ficaria melhor Mas Tá bacana hein Boa 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 Gostei Gostei Tá aí ó Uma dual blade Sem elemento Agora é só pegar o bichinho Que tá ali ó Até que vale a pena hein galera Vale a pena encarar lá O linx ancião Ele é chato Pra caramba Mas Pra quem gosta aí De dual blade Se quiser uma dual blade Sem elemento Que não tem Né Dual blade sem elemento Boa A Dos iraial É interessante Bacana Show Gostei Gostei Muito boa É isso aí galera Tá aí então Uma build aí De dual blade Sem elemento Belezinha É isso aí Valeu galerinha Então Até a próxima Valeu Fui